Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso Introdução ao Marketing do programa Adote um Cientista da Casa da Ciência. Na aula de hoje, nós vamos estar vendo o que é o marketing. E eu sou a professora Natália. Vamos ver, então, o que é a marketing. O que é a marketing para vocês? Pensem durante três segundos. Vamos lá? Tá? Geralmente, quando eu pergunto o que é o marketing para meus alunos, eles me respondem o seguinte. Que marketing é divulgação? Que marketing é propaganda? Que marketing são comerciais? Que marketing é comunicação? E que marketing é publicidade? Isso tudo aqui é marketing? É, é marketing. Mas o marketing não é só apenas esses conceitos. Marketing não é só divulgação. Assim como não é só propaganda e comerciais. Marketing é um conjunto bem mais abrangente. E nós vamos estar vendo o que é esse conjunto abrangente na aula de hoje. Então, vamos ver o que significa o marketing. Eu vou apresentar para vocês a definição do Philip Clotter. O Philip Clotter foi o grande guru do marketing, que foi o grande okaro, o grande pesquisador. Ele fez várias teorias sobre o marketing e vários conceitos. Assim como cocriou vários também. Com base nessa definição, o marketing é visto tanto ciência como uma arte. Só que antes de começar a explicar o que é o marketing, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, ler a definição e marcar num papelzinho. Porque eu vou explicar o que significa cada palavrinha dessa. Ok? Então, vamos pausar o vídeo. E agora, retomar para a explicação. O marketing, então, vai ser uma ciência, como o Fórmula disse, e também vai ser uma arte. Por que vai ser uma ciência? Porque ele usa método científico para comprovar os resultados. Todas as ferramentas utilizadas pelos gestores de marketing têm cunho científico, traçaram por meio de um processo científico. E o marketing também vai ser uma arte. Por que é uma arte? A arte, nesse contexto, vai ser uma habilidade. É a habilidade do gestor definir estratégias, definir metas, definir a orientação da empresa para atingir um determinado mercado. Então, essa arte, ela pode ser inata, ela pode ser que nasceu com a pessoa. Ou ela pode ser não inata. Ela pode ser desenvolvida. E é isso que acontece na maioria dos casos. As pessoas interessadas em serem gestores, elas vão lá e fazem um curso de gestão para adquirir essa habilidade. Então, o marketing vai ser um conjunto de ciência e de arte. Desses dois elementos, o marketing não vai ser só ciência, assim como ele não vai ser só arte. Ele vai ser um conjunto de arte e ciência. E o marketing vai visar explorar três coisinhas aqui, colocadas na forma de verbo. O marketing vai visar explorar, criar e entregar. Vamos ver o que significa, então, esse explorar aqui. Explorar significa descobrir quais são as necessidades e os desejos dos consumidores para que eu possa desenvolver produtos e serviços. O que pode ser a exploração? A exploração pode ser assim, observar se existe algum produto e serviço que pode ser desenvolvido para atender essas necessidades e os desejos dos consumidores. Ou pode ser o seguinte, ver se um produto ou serviço atual está agregando valor ao cliente, ou seja, está satisfazendo as suas necessidades. E caso não esteja, será necessário aprimorar, ok? Então, essa é a fase de explorar. Eu vou investigar. Se os produtos e os serviços estão ok ou precisam ser desenvolvidos novos. Criar é o processo no qual eu crio novos produtos e serviços. Ou eu melhoro os quais existem, tá? Com base naquilo que o cliente quer, naquilo que ele necessita e naquilo que eu desejo. Se eu tenho um produto, se eu tenho uma necessidade ainda que não foi transformada em forma de produto, é por meio desse processo de criação que o marketing vai entregar o produto ao consumidor. Ok? Entregar. Entregar é a forma que eu vou disponibilizar aquilo que eu produzi para atender a necessidade e o desejo do consumidor para que o consumidor possa comprar. Esse é o processo de entrega. E o marketing também vai visar satisfazer o quê? Satisfazer o cliente. O cliente tem que estar satisfeito com o produto para que ele compre novamente, repita a compra. Então, ó, ele vai visar atender as necessidades e os desejos dos consumidores. As necessidades é um bem que eu preciso para a minha sobrevivência, como roupas e alimentos. O desejo não. O desejo é um produto que eu quero. Não é necessário para a minha sobrevivência, mas eu quero ele. Por exemplo, uma bicicleta e um patinete, eles não são produtos essenciais para a minha sobrevivência, mas eu quero eles. Ok? Para o mercado-alvo. O mercado-alvo, ele pode ser dividido com base em idade ou região geográfica. Tem vários fatores nas quais eles podem ser divididos. Pensando na idade, ele pode ser dividido com base no público, né? Crianças, adolescentes, jovens e idosos. Ele pode ser dividido com base nas áreas geográficas. Por exemplo, cidade de Ribeirão Preto, cidade de Cravinhos e cidade de Serrano. E vai atender gerar um lucro para a empresa, né? Para as empresas que são orientadas ao lucro, é importante que os produtos e os serviços que ela vendem proporcionem lucro para ela. Para quê? Para que ela continue a desenvolver novos produtos, a pagar os funcionários, a pagar os impostos e os fornecedores, né? Então, o marketing vai visar identificar necessidades e desejos não realizados. Aqueles ainda não atendidos. E por meio desse processo de explorar e criar e entregar, eu vou conseguir entregar para o mercado novos produtos e serviços. O marketing também vai definir, medir e quantificar o tamanho do mercado identificado. O que é esse mercado identificado? É o mercado na qual eu vou vender o meu produto e o serviço. Por exemplo, um tênis de rodinha, né? Qual que... Se eu vou produzir um tênis de rodinha, qual seria o meu mercado identificado? As crianças e adolescentes, tá? E por meio desse mercado identificado, eu vou ter um potencial de lucro, ok? Vamos lá, então, para o próximo slide. Então, agora eu vou falar sobre os quatro P's do marketing. Os quatro P's do marketing é um conceito fundamental nas estratégias de marketing. Ele foi criado pelo Jerome McCaute e mais tarde ele foi definido pelo Philip Clotter. Lembra? O nosso guru do marketing. Ele também é conhecido como mix de marketing e é por meio desses quatro P's de marketing que eu vou elaborar as minhas estratégias de marketing. Então, vamos pensar o que seria esses quatro P's de marketing. Lembrando, são quatro palavras que começam com a letra P. O primeiro P, produto, segundo P, o preço, o terceiro P, praça, o quarto P, promoção. Todos esses quatro P's vão orientar o marketing e sua estratégia. Lembrando que não precisa ser essa ordem, tá? O preço pode estar aqui em cima do produto. Vamos ver, então, esses quatro P's. Então, nós temos aqui os quatro P's de marketing, né? Eu vou ter o produto, eu vou ter a promoção, eu vou ter a praça e eu vou ter o preço. Vamos ver o que significa cada um desses quatro P's. Vamos lá. Primeiro P, produto. O produto também está entrelaçado ao serviço. Produto ao serviço. O produto é um bem produzido para atender as necessidades e os desejos dos consumidores. Lembrando, as necessidades são aqueles bens que eu preciso para a minha sobrevivência, como roupas e alimentos. O desejo é um bem que não é necessário para a minha sobrevivência, mas que eu quero, que eu desejo. Por exemplo, uma bicicleta ou um patins. O produto, ele vai ter algumas características, como desenho e forma. Ele vai ter uma qualidade. Ele vai ter uma embalagem, que faz com que ele fique protegido. E ele vai ter uma garantia. Dentro dessa dimensão de produto, nós também temos um outro termo muito fundamental, que é o conceito de marca. Então, o que seria uma marca, né? Uma marca, ela vai ser um conjunto de símbolos, de desenhos, de cores, de layout, que vai permitir que eu identifique o fabricante de um produto. Vamos pensar numa marca. Por exemplo, a marca USP, né? Nós sabemos, então, que a marca USP, ela tem um layout. Ela tem uma cor, que a cor da marca da USP é branca. E por meio dessa marca, eu consigo identificar a Universidade de São Paulo. Quando eu leio USP, meu cérebro consegue fazer a associação do termo desses três elementos, dessas três letrinhas, com a Universidade de São Paulo. Então, essa é a característica fundamental da marca. Identificar quem fabricou o produto, quem está a empresa responsável por isso. Ok? E a marca, então, tem que levar uma garantia para o consumidor. Então, a marca está dentro da dimensão do produto. E é uma dimensão, e é um atributo extrínseco do produto, que está por fora do produto. Enquanto o produto, como é ele por si só, ele é um bem, ele é um atributo intrínseco. Ok? Vamos para o próximo P. O próximo P é a promoção. A promoção está interligada à comunicação. São todas aquelas ferramentas que eu utilizo para comunicar o meu produto. Vamos ver o que é a promoção. A promoção vai ser responsável pela divulgação do meu produto ou do meu serviço. Há, por exemplo, meios de promoção. Eu posso ter a TV e o rádio, eu posso ter as redes sociais e a internet, eu posso ter o marketing de boca a boca. Aqui, o marketing de boca a boca é quando eu falo para o meu amigo, aí eu comprei um patins. E esse meu amigo vai lá, conta para o outro amigo, que conta para o outro amigo, que conta para o outro amigo. Isso que significa o marketing de boca a boca. E também eu posso promover eles por meio de revistas, de jornais, de outdoor. Eu também tenho os comerciais, eu tenho a propaganda e a publicidade. Lembra no começo do vídeo que eu perguntei o que era marketing? E todas aquelas minhas respostas? Aquelas respostas dizem respeito, todas elas, à minha dimensão da promoção. Ok? Por isso que eu falei que fazia parte do marketing, mas não era todo o marketing. Vamos então para o próximo P. O próximo P é o preço. O que é o preço na visão da empresa? O preço é o preço cobrado por um produto e serviço. E na visão do consumidor, é aquilo que eu pago por um bem e um serviço. A definição do preço é clara. Se eu quero um tênis de rodinha e pago 300 reais, 300 reais é o preço do meu produto. E o preço é elaborado por meio de técnicas matemáticas e estatísticas por meio dos gestores de marketing. E por meio dos preços também eu vou ter o outro aspecto do marketing, que são os descontos. Ok? Então sim, o preço também vai ser uma dimensão do marketing. Ok? Vamos para o próximo P. O próximo P é a praça. Vamos lembrar em praça. A praça não dá uma ideia de lugar? Vamos ver o que significa praça no conceito de marketing. A praça então vai ser um espaço onde eu vou vender meu produto ou serviço. Esse espaço pode ser físico, pode ser uma loja, pode ser um supermercado, pode ser uma loja de bairro, ou pode ser online, pode ser o meu site e a internet. Então vamos ver alguns tipos de praças que eu vou ter. Eu posso ter supermercados, hipermercados. Eu posso ter feiras, shoppings e lojas físicas. Eu posso ter a internet, o comércio eletrônico e o comércio social, que são aqueles sites que eu vejo o produto, clico nele e compro por meio do cartão de crédito ou do boleto bancário. E eu também tenho meus ouventos físicos, onde as empresas vão abrir um espaço para a venda dos seus produtos. Esse primeiro, segundo e quarto dizem respeito ao espaço físico. E esse meu terceirinho aqui, que tá com a cor roxo, diz respeito ao meu espaço online. Ok? Então, marketing é muito mais do que só comerciais e propagandas de publicidade. Marketing também é produto, marketing é promoção, marketing é preço e marketing é praça. E algumas referências que eu deixo de apoio, caso vocês queiram saber mais do que a marketing. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!